O pirata é uma figura marcante no carnaval brasileiro. Quem nunca viu um pirata, seja num baile ou na rua, na saída das muriçocas, no carnaval? Os piratas dos bancários é quem fazem a festa lá nos bancários, um bairro populoso, bastante desenvolvido e que agora tem tradição no carnaval. Nós estamos agora com Carlinhos. Há 14 anos vocês saem no Folia de Rua? 14 anos fazendo alegria para a cidade, para os foliões, trazendo a festa bonita que o símbolo do pirata traz o verdadeiro carnaval. Então, como é que vocês começaram? Um grupo de amigos? Se reunimos, o grupo de amigos sentimos a necessidade de fazer mais um bloco dentro do bairro e com a figura do pirata, que em João Pessoa só tinha dois blocos, que era um em Cabedelo e outro aqui no Jaguarino. Os piratas dos bancários têm tema especial a cada ano? Esse ano vocês vão sair homenageando alguém? Esse ano, por conta de a gente ter... as dificuldades do ano foram difíceis. A gente está com atrações para a sexta-feira. Vamos ter DJ, vamos ter Alberto, Alberto Bacana. Vai ser emocionante. E é um bloco para a família toda aí? Vovó, Neto? Todos, todos participam. Todo ano é muito bom. O público que está comparecendo ao bloco, graças a Deus, é um público bem ciente, e graças a Deus, o máximo de alegria é o que a gente consegue ir lá para o piscopolo. Esse ano o bloco não sai de camiseta. Quem quiser ir de fantasia pode ir, inclusive de pirata. A gente convida todos, de preferência, como o clima de carnaval, que a gente vista a nossa fantasia de carnafolia. Muito bem. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Rosângela. Obrigado aqui à TV Câmara e a todos que compõem. Gente, quer saber mais sobre os piratas dos bancários? É só você ir lá no nosso site, www.cmjp.pb.gov.br e a Câmara Municipal de João Pessoa também está presente nas redes sociais. E você pode acompanhar a história dos blocos, a saída, a concentração. Fica com a gente. TV Câmara, Carnaval 2018. Carnaval é na TV e na Rádio Câmara, João Pessoa. Eu mato, eu mato, quem roubou minha dueta pra fazer pano de braço.